O que fazer quando a gente tem medo? Meu nome é Fábio Ito e este é o Caminhos do Evangelho. Hoje eu quero conversar com você sobre medo. Muitas vezes nós passamos por momentos na nossa existência que nós temos medo, passamos a ter desesperança, a gente começa a ver a vida muito nublada, tudo no aspecto cinza e às vezes a gente vai ficando cada vez mais isolado. Essa tem sido a realidade de muita gente e quando eu comecei essa série sobre esperança em tempo de angústia era porque muita gente tem passado momentos de medo, momentos de temor, momentos em que as pessoas olham para si e não vê forças. As pessoas olham para a saúde do jeito que está e só vê a quantidade de pessoas mortas aumentando. Vê para a economia também em crise e as pessoas começam a entrar num sistema de medo, de desesperança. Mas saiba que o Senhor é quem nos dá forças quando a gente se sente fraco. O Senhor é quem nos dá direção quando a gente só tem dúvidas. Mas é o Senhor quem renova o nosso vigor quando a gente tem medo. Por isso, tem uma palavra de Deus no livro de Josué, quando Josué também estava com medo porque Moisés, que tinha sido o grande líder que havia libertado a nação de Israel, havia morrido. E agora ele estava perguntando quem vai liderar o povo. E Deus vira para Josué e diz, então Josué, é você, é você quem vai liderar. E Deus fala algo extremamente importante para o coração de Josué e que eu quero compartilhar com o seu coração. Que vai dizer assim, Josué capítulo 1, verso 2. Moisés, meu servo está morto, prepare-se agora e passe esse Jordão. Você e todo este povo e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé eu darei a você, como prometia Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrade, estendendo-se através de toda a terra dos Eteus até o mar grande na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei e nem o desampararei. Seja forte e corajoso porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometida hará seus pais. Tão somente, seja forte e muito corajoso para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. E não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda para que seja bem sucedido onde quer que você andar. Que palavra sensacional para alguém que estava tão temeroso e com tantas dúvidas. E como a gente, que muitas vezes também está temeroso. Mas quando Deus está falando isso para Josué, Ele está falando sobre a questão mais importante que nós precisamos saber. Qual a questão mais importante? Que Deus está conosco. A grande promessa de Deus para Josué era que da mesma maneira que Ele esteve com Moisés, Deus estaria com Josué. A grande promessa de Deus não era o território, não era a vitória, era a presença. A grande bênção de Deus na nossa vida, mesmo que a gente esteja passando um momento de tanta dificuldade, de tantos problemas, de tantas dores, é a presença dEle. Deus está com você. Deus está conosco. É por isso que Ele vai se revelar como Cristo Jesus com o nome de Emmanuel, ou seja, Deus conosco. O Deus Emmanuel é aquele que está, é aquele que cuida, é aquele que permanece a sua presença em nós e através de nós. Era por isso que Josué, mesmo que ele se sentisse fraco, mesmo que ele tivesse muitas dúvidas, mesmo que ele tivesse medo, ele podia confiar que tudo iria dar certo porque o Senhor estava com ele. Não era a sua capacidade de liderança, não era a sua capacidade estratégica, era simplesmente a capacidade de o Senhor capacitar pessoas tão incapazes como nós. E eu creio que em meio a tanta dor que o nosso povo tem enfrentado, tantas dificuldades que a gente tem passado, só há uma razão para a gente ter esperança. É o que o Senhor está conosco. O Senhor não nos abandona. O Senhor, Ele continua confiando a sua graça e a sua paz sobre as nossas vidas. E é por isso que a gente pode ter esperança, mesmo em tempo de tanta dor. Porque nessa situação, se a gente não confiar no Senhor, que Ele está conosco, então tudo está perdido. Por isso, confie nele. Confie na promessa que Deus faz a cada um de nós. Que no final do Evangelho de Mateus, capítulo 28, o último verso do Evangelho de Mateus, no verso 20, que Ele vai dizer que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Ou em Colossenses, capítulo 1, que Cristo está em nós e essa é a esperança da glória. Esse é o mistério revelado de Deus, que Cristo agora não está perto, Ele está em, Ele está dentro de nós. E o fato de Ele estar em nós é o motivo da nossa esperança ser renovada, mesmo passando por tanta dificuldade. Que o Senhor continue cuidando de você, do seu coração, ajudando você a passar por todas as dificuldades que você tem enfrentado. Reconhecendo o cuidado dEle em todos os momentos. Que Deus assim abençoe você e sua família, em nome de Jesus. Amém.